Bem, vou falar-lhes um versículo que todas as pessoas conhecem. O que está escrito em Jeremias, capítulo 13, versículo 3, pastor Eliana? Estão ouvindo? Eu amo a mim, que eu conheci. É o artículo, que eu tenho que usar. No caso, nós pegamos um exemplo. Eu vou à padaria para comprar pães, certo? Eu vou à padaria para comprar pães. Aí, chego lá, eu não peço nada. Chego para uma atendente, ele sai do outro lado. Ele vai falar alguma coisa para mim? Ele vai perguntar o que eu quero, certo? Eu tenho que falar para ele, não tenho. Se eu não falar, o que vai acontecer? Ele não vai dar nada. Eu vou lá, vou outro pouquinho. Ele vai ficar assim, mas não vai acontecer nada. Só que esse é o nosso objetivo diante do Todo-Poderoso Deus. Quando nós clama a mim, está dizendo assim, para nós clamarmos, para nós pedirmos, para nós orarmos. Você está precisando de alguma coisa? Você é o Lucas? Foi uma direção. Você está precisando de alguma coisa? O que você tem que fazer? Falar para Deus, clamar. Se você não falar, ele já sabe. Só que se você não falar, ele vai te dar? Ele está esperando da sua boca, o seu clamor, a sua oração. Esse é o povo que erra, não é o povo que erra, que não pede, que não clama, que não mora. Aí depois, ai Deus, eu preciso de um milagre. Mas o nosso Deus, ele já sabe do que a gente precisa. Ele está esperando o nosso clamor, a nossa oração. Mas espera aí. Pastor, posso pedir, por favor, o senhor? Levanta, o senhor pode orar por mim? Se eu estou com uma leve dor no meu joelho, o senhor ora por mim? Mas tipo, aí as pessoas vivem fazendo o quê? Vivem pedindo orações. Elas vivem, no caso, pedem oração para o pastor, para a pastora, por irmão. É o crente seis horas. Seis horas por mim? Seis horas por mim? A gente vive só nesse. Aí no caso, aí eu vou para uma padaria, vou chegar lá e falar assim, eu quero pão. Eu quero pão tostado, eu quero pão mais branco, eu quero pães. Mas no caso, se eu chegar, diante de Deus, eu tenho que colocar as características que eu quero. Pai, eu quero um milagre, eu quero uma casa na Vila Malota, de Jair Malota. Eu quero um milagre, eu quero um milagre, eu quero uma Ferrari. Você tem que colocar as características. E não apressar a Deus, não se esqueça. O nosso Deus, ele não é obrigada a fazer milagres. Ele faz um milagre misericordioso, compassivo e tardio em nós. Ele é muito bom, ele é o único Deus, o Deus amoroso, o Deus zeloso, o que ele quer é o que ele quer. O que ele quer, ele quer todos os filhos debaixo das asas dele. Não é todos os filhos que querem ficar debaixo das asas dele. Nem todos querem. As pessoas acabam fugindo, buscando outros atalhos, mas nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Portanto, essa é a palavra que eu ia falar-lhes. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus.